É muito comum um cliente dar um prazo bem curto pra conseguir fazer alguns vídeos, tá? E você precisa saber fazer o seu trabalho da forma mais rápida e melhor possível. Recentemente aí eu fechei um trampo onde o meu objetivo era fazer ele em menos de um dia, né? Pra conseguir otimizar meu tempo e fazer valer a pena realmente executar esse trabalho. Nesse vídeo aí eu utilizei diversos macetes e esses macetes eu vou estar passando pra vocês nesse vídeo. Ó, então o vídeo que eu fiz foi basicamente esse daqui, tá? Eu demorei cerca aí de 7 horas contando com o render pra produzir esse vídeo. E esse vídeo aqui eu cobrei R$2.700, né? Tirando ali os assets tudo certinho. Eu fiquei com R$2.500 líquido, né? Num trampo que eu fiz aí em mais ou menos 7 horas. Como vocês podem ver é um trampo bem simples, né? Que com certeza dá pra fazer aí em um dia e tal. Então fica até uma dica pra vocês, né? Se vocês vão fazer um trampo e tal. Que vocês pensam que vocês vão fazer muito rápido. Independente disso, vocês podem cobrar e vocês devem cobrar um valor legal por isso, né? Porque tem realmente todo o lance, né? De você estar estudando, né? Diariamente pra conseguir fazer os vídeos e tal. Então você não precisa pensar, tipo, ah, quanto tempo que eu vou demorar. Mas sim, quanto tempo que eu demorei pra aprender tudo isso. E também, né? Várias outras coisas. Vários macetes que você tem. A qualidade do seu trampo também, que vale muito. Então, isso daqui é uma dica pra vocês realmente. Independente de se você vai demorar um dia. Se você vai demorar duas horas. Você tem que realmente cobrar, né? Pelo que você sabe e pelo seu trabalho em si. Vou passar aqui alguns macetes que eu utilizei nesse vídeo aqui especificamente, tá? Lembrando que eu realizei uma mentoria aqui. Onde eu fiz esse vídeo aqui inteiro do zero. Se você quiser ter acesso a essa mentoria. É só clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai ter acesso aí de forma gratuita a um curso, né? O meu mini curso gratuito aí, que é o VFX Essentials. E nele, né? Tem uma aula onde eu passo ali uma mentoria. Onde eu faço a mentoria do zero desse vídeo aqui. Beleza? Mais ou menos umas duas horinhas de mentoria. Onde você já vai entender como que eu fiz esse vídeo. E vocês podem ver que, mano, em duas horas eu já fiz praticamente o vídeo inteiro ali com a galera. Então eu vou fechar aqui e vou passar um pouquinho dos macetes que eu utilizei pra fazer esse vídeo. E sempre que eu preciso fazer alguma coisa de uma forma mais rápida. O primeiro macete que eu tenho aqui é você estar utilizando mapas prontos, tá? Pode parecer um macete meio besta, mas muita gente não sabe. Que quando você instala algum asset lá da Epic Games, por exemplo. Então, vou até abrir aqui, ó. Quando você vem aqui na loja. E pesquisa por algum asset aleatório. Você tem acesso aqui a alguns mapas, tá? Então, por exemplo, se eu abrir esse asset aqui, ó. E aí adicionar o projeto tudo certinho e tal. Eu vou ter acesso aí a um mapa completo. Que vai ser esse mapa aqui. Que aparece aqui na frente, tá? E esse mapa, não tem problema você utilizar ele. Tá ligado? Você pode utilizar ele. O mapa é igualzinho, né? Tá na sua referência. Igualzinho que tá nas imagens aqui. Você pode utilizar e não tem problema nenhum com isso. Claro que seu cliente precisa aprovar, né? Mas ele aprovando e tal. Você consegue estar entregando, né? Uma parada assim e não tem exatamente um problema. Então, no caso aqui do cassino. Especificamente. Eu utilizei aqui um mapa, ó. Que é esse mapa aqui, ó. Cassino. Né? Você pode abrir aqui, ó. Abre a pastinha do seu asset. Quando você adicionar o projeto. E aí você filtra aqui por level, tá? Se você não tiver os filtros aqui. É só você clicar aqui, ó. E aí você filtra aqui por level. Tá? Opa. Deixa eu só tirar aqui o filtro que eu coloquei sem querer. Filtrar aqui por level. E aí você abre aqui o level, tá? Geralmente ele vem como demo map. Ou então como nome do mapa aqui. Então, no caso, ele veio aqui como cassino. Então, tá aqui, ó. O mapa já tá pronto. Já, tá ligado? E não tem exatamente um problema com isso. Você pode sim estar utilizando esses mapas prontos. E a maioria dos clientes não vai achar ruim isso daqui, tá ligado? É até uma coisa que você pode falar. Tipo, ó. Se eu for utilizar um mapa pronto e tal. É tanto, de repente. É um exemplo que você pode cobrar por utilizar mapas prontos ou por criar os seus próprios mapas também. É uma abordagem que eu não faço, mas você pode fazer também, tá? E nesse caso aqui do cassino, você pode sim estar utilizando um mapa pronto sem problema nenhum. Ou então, né? Sei lá, mano. Pegar esse mapa aqui e modificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, você pode ver aqui, ó. Que aqui tem várias outras coisas aqui do lado que eu nem utilizei, tá ligado? E você pode pegar coisas daqui e jogar pra lá. Enfim, tá criando várias outras coisas. Pegando até, de repente, coisas de outros assets também pra poder estar importando aqui também. Não tem problema nenhum com isso. Juntamente com esse macete aqui, eu já vou falar mais um. Que é você pensar exatamente como que vai ser a sua cena antes de criar o mapa, tá? Então, digamos que você não tem o mapa. Você não vai utilizar o mapa pronto aqui. Você vai, de fato, do zero. Pensa exatamente como que vai ser a cena. Qual que vai ser o ângulo que você vai pegar pra construir esse mapa, tá? Isso aqui eu falo porque se você tiver, por exemplo, que fazer um cenário que você quer mostrar. Você vai mostrar o cenário inteiro. Você vai fazer uma câmera movimentando 360 graus aqui, por exemplo, tá ligado? Fazer ela girando assim. Você vai precisar montar todo o cenário, tá ligado? Agora, se você vai pegar só esse ângulo aqui, ó. Só um ângulo aqui de cadeira e tal. Pra que que você vai construir todo o resto aqui? Você não precisa construir, tá ligado? Você pode construir só o que você vai realmente utilizar aqui, né? E já era. Você não precisa construir todo o resto. Isso daqui vai agilizar muito o seu processo. Porque uma coisa que eu vejo é muita gente que pega aqui o mapa, tá ligado? Vai, sei lá, vai criar realmente seu mapa pronto e tal. E ao invés de, mano, focar na parte onde vai mostrar de fato, às vezes nem sabe exatamente o que que vai mostrar, tá ligado? Ou então, às vezes sabe o que vai mostrar, mas fica ali enchendo linguiça. Fica aqui, ó. Só botando a luz aqui, aí pega aqui e coloca uma spotlight pra ter essa luz certinha. E o negócio nem vai aparecer aqui na sua cena, tá ligado? Então, é importante você pensar exatamente como vai ser a sua cena pra conseguir realizar ela aqui. É claro que, como eu disse, né? Se você tiver uma cena que você vai mostrar ela a 360 graus, isso por si só já vai fazer você demorar muito mais. Porque você vai precisar construir todo o cenário ao redor pra conseguir criar isso daí. Então, até no momento do orçamento, quando você for orçar pra alguém e tal, é legal que você já pense, né? Em, tipo, ó, se eu vou fazer aqui uma câmera movimentando 360 graus aqui, eu já vou ter que construir o cenário inteiro. Então, eu já vou cobrar um pouco mais caro. Então, é uma parada que você tem que pensar também no momento do orçamento em si. Outro macete bem legal também é você utilizar aí mockups pras animações. Então, você tem a opção de tá animando ali o osso, né? Osso por osso e tal, do boneco e tal. Mas você tem também a opção de tá utilizando animações prontas. Então, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó, as animações que o boneco faz é tudo mockup, tá? Então, essas animações aqui eu peguei lá do Mixamo. Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Ó, se você pesquisar aqui, ó, você vai encontrar as animações que eu utilizei lá. Tá vendo? Cheering. Tá? Enfim, essas daqui foram algumas das animações que eu utilizei. E você pode sim tá utilizando animações de mockup nas suas animações. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, eu até recomendo, se você vai fazer alguma animação, sempre procura, né? Pra ver se tem algum mockup. Se não tiver, só em último caso que você vai fazer na mão. Então, no caso aqui, ó, eu fiz praticamente 100% das animações. Eu fiz com mockup até essa animação do boneco olhando pra cá, ó, pra frente. Também é mockup. Só essa última cena aqui que eu fiz na mão mesmo, né? Você pode até perceber que a animação nem ficou tão realista assim. Mas a ideia era só realmente mostrar ele passando ali a tela ali da plataforma, tá? Então, como era a última cena também, não tinha muito foco ali. Então, eu acabei fazendo dessa forma mesmo e até achei que ficou legal também, tá? Então, só vai utilizar animações dessa forma. Só vai criar animações quando de fato não tiver como utilizar mockup, tá bom? Então, essa aí é mais uma recomendação. Uma recomendação aí que eu acredito que faz bastante sentido também. O próximo asset que eu vou estar passando aqui é você utilizar meta-humans, né? Pra poder criar personagens. Então, você pode sim estar utilizando aí os meta-humans pra poder criar personagens de uma forma bem rápida. Pra poder importar aqui e fazer as animações tudo certinho nele, tá? Então, caso vocês não conheçam, né? Você pode estar vindo aqui nesse maisinho. Quixel Bridge. E você pode estar importando diversos meta-humans aqui. Então, eu vou clicar nesse botão. Aqui você tem vários presets de meta-humans, tá? Então, tem vários presets aqui. Inclusive, nesse vídeo aí do cassino, eu utilizei meta-humans de presets. Então, eu não modifiquei nada neles. Foi realmente pra agilizar o trabalho aí. E não tem problema nenhum, né? Exatamente você tá utilizando meta-humans daqui. Se você quiser, você pode também modificar esses meta-humans, tá? Então, se você pesquisar lá no Google meta-humans creator e abrir esse set aqui. Ó, tá aqui. Você pode estar pegando esses meta-humans, tá modificando eles. Então, por exemplo, tem esse... Deixa eu ver esse boneco aqui, vai. Selecionar esse boneco aqui. Você pode vir aqui em editar personagem. E você pode modificar ele colocando outro cabelo, colocando... Alterando sobrancelha, cor de pele, dente... É um pouquinho, né? De fato, aí do físico do personagem e tal. Então, enfim. Você tem algumas opções de personalização aqui, tá? É claro que em muitos casos isso daqui não vai ser o suficiente, né? Tipo, principalmente se for algum tranco pra artista e tal. O artista geralmente quer, tipo, se ver no boneco, né? Ele quer que o boneco seja exatamente como ele é. Mas se for algum tranco pra empresa, principalmente... Dificilmente uma empresa vai ter um problema, né? De estar utilizando um boneco aqui de meta-humans mesmo, tá? Geralmente, pelo menos os trampos que eu já fiz pra empresa. Nenhum desses trampos aí a galera encrencou com isso, né? E geralmente só os bonecos daqui já dá pra você fazer os trampos aí de uma forma bem tranquila, beleza? Quando você cria um boneco aqui, você tiver logado aqui, né? Certinho. E você minimizar e abrir aqui o Quixel Bridge. E você logar aqui certinho. Não vou logar aqui porque, enfim, né? Mas se você logar aqui vai aparecer o boneco que você criou aqui na parte do My Meta-humans, tá? Então vai abrir aqui e você pode estar importando aí no seu projeto, né? Só você selecionar. Inclusive, acho que eu tenho alguns baixados aqui, ó. Pode selecionar o boneco. Então, tipo, esse boneco aqui vai fazer o download e depois adicionar aqui no seu projeto. Beleza? E a utilização desse meta-humans, ela facilita e agiliza muito aí essa parte de criação de personagem. E aí por isso que eu resolvi mostrar isso aqui pra vocês. Outro macete aqui é você utilizar plugins que agilizem o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, pra que você vai ficar ali se matando, por exemplo, pra criar uma textura de, sei lá, mano? Uma textura de grama, né? Sendo que você tem ali o plugin, por exemplo, do Brushify. Que é um automaterial, né? Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Ó, Brushify. Tem vários packs aqui do Brushify, tá? Mas, digamos que você quer fazer aqui um cenário desse daqui. Por que você vai ficar se matando, criando textura, criando essas folhinhas aqui e tal? Por que você vai ficar se matando, sendo que tem um plugin que, se você só adicionar isso daqui no seu landscape, né? O material, basicamente, isso daqui. Se você só adicionar no seu landscape lá, ele já vai criar tudo isso daqui pra você automaticamente. Pra que você vai ficar se matando, tá ligado? Então, essa daqui é uma dica bem legal de você, de fato, tá utilizando aí plugins, né? Que agilizem o seu trabalho. Então, no caso, eu até tenho aqui um, que é o Forest Shock, esse aqui. Eu acho bem legal ele, tá? Vocês sabem que tem alguns assets aqui que são pagos, tem alguns que são gratuitos e tal. Sempre tem aquele jeitinho também, pra que eles são pagos. Não vou estar passando aqui, mas só pra vocês saberem. Enfim, pra que você vai ficar se matando sem ter um asset aqui, um plugin, que já faz isso daqui automaticamente pra gente. Então, você sabendo trabalhar com os plugins, né? Sabendo utilizar o melhor dos plugins aí, você consegue, de fato, tá agilizando bastante aí o seu trabalho, tá? Inclusive, eu tava até testando aqui um plugin, que é esse aqui, ó. Que é o Dash. Que com esse plugin aqui, ele é basicamente um... Como se fosse aí, vai. Um chat GPT aqui do Unreal. Você pode estar digitando coisas aqui, né? E quando você digita alguma coisa aqui, você pode estar, por exemplo, criando um landscape. Você pode estar alterando um landscape. Sei lá, adicionando folhas. Mano, tudo por aqui. Só digitando. Então, tipo, ó. Create terrain. Criar terreno. Então, clica aqui, ó. Ele já vai criar aqui um terreno pra gente. Você consegue alterar aqui a escala dele, ó. Aumentar aqui, diminuir a escala. É claro que aqui eu não vou estar vendo tão bem, né? Porque tá na parte de Window Environment Light Mixer. E vou adicionar todas as luzes aqui. Só pra gente conseguir ver certinho. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui ele já criou aqui pra gente um landscape. Tá? Você tem aqui a curvatura dele. Tá ligado? Esse daqui é um plugin que eu ainda tenho testado. Tá? Então, não sei muito ainda sobre ele. Mas é bem legal. E você consegue, inclusive, linkar coisas ali do Quixel Bridge direto nele. Então, você pode clicar aqui nesse botão, ó. Ele já abre aqui pra gente uma janela do Quixel Bridge. E você pode, por exemplo, importar alguma coisa pra ele. Então, por exemplo, vai. Eu quero... Mano, eu quero criar folhas. Né? Então, eu quero que isso daqui, ó. Seja distribuído por todo esse landscape. Contra-pressionado. Clica e arrasta pra cá, ó. E você clica aqui, ó. Em Scatter Here. Tá? Ele vai começar a gerar diversas folhas aqui, ó. Por todo o landscape. Tá vendo, ó? Então, esse daqui também é um plugin bem legal, tá? Ele é pago, esse Dash aqui. E esse daqui, especificamente, não tem como você dar aquele jeitinho, né? Porque ele é um plugin, pelo menos até onde eu sei, não tem como dar o jeitinho. Ele é um plugin de assinatura, né? E você tem que pagar, se não me engano, acho que é 10 dólares por mês. Você tem acesso a duas contas. Então, não é um plugin tão caro. Mas, enfim, né? Então, é um plugin que você pode estar adquirindo, comprando e tudo mais. Então, mas é um plugin bem legal. Como vocês puderam ver aqui em poucos cliques, você consegue estar fazendo isso daqui. Tem várias outras coisas que você pode fazer também. E o último plugin, que eu diria aqui que é o mais importante de todos, é você estar preparado pra poder pegar esses trampos. Então, não adianta você pegar um trampo, né? Você fechou com o cliente e você não sabe fazer nem metade, né? Daquilo que você prometeu que você faria. Então, é muito comum a gente acabar pegando alguns trampos onde a gente não sabe fazer tudo, tá ligado? Então, tem alguns trampos que eu também não sei fazer exatamente tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer. Mas, eu tenho uma ideia e eu sei mais ou menos como que eu faria pra chegar naquele resultado. Então, isso daí é comum. Agora, você não saber nada, né? De como fazer. Aí, realmente, né? Não tem como você entregar o trabalho se você não souber como fazer nem, sei lá, assim, 40% daquilo que você prometeu. Então, por isso, eu recomendo você estar entrando em algum curso aí. Eu recomendo aí você estar entrando no curso VFX Essentials. Só clicar no primeiro link aí da descrição pra poder estar acessando esse curso. Ele é um curso gratuito onde eu ensino After Effects, Cinema 4D, Unreal Engine. Inclusive, lá tem uma mentoria, né? Que eu expliquei aqui pra vocês. Então, é uma mentoria onde eu faço esse vídeo aqui inteiramente do zero. Como eu disse pra vocês, foi um vídeo que eu cobrei R$2,500 fazendo aí um dia. Eu passei ali uma mentoria, né? Onde eu expliquei tudo o que eu fiz. E depois dessa mentoria, depois que você assistir essa mentoria, eu tenho certeza que vai mudar bastante coisa aí na sua cabeça, né? De como produzir esse tipo de vídeo, como cobrar por esse tipo de trabalho. Enfim, recomendo bastante. É só clicar no primeiro link aqui da descrição. Então, bom, pra esse vídeo é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Tenho as dúvidas pra você. E até a próxima.